trazendo o nosso diário dos peregrinos de Nossa Senhora Aparecida, piuienses e moradores aqui da região, que estão a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, no diário de hoje, os peregrinos que seguem rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, eles caminharam 40 quilômetros já e nesta quinta-feira estão em Ilicínia. O Rodrigo Soares nos enviou um vídeo com uma mensagem do padre Daniel, aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento de Piuí, e também do senhor Hildo José Vitor, morador de Ilicínia, que recebeu os romeiros aí em sua casa. Queridos amigos da Ronda Oeste, pessoal aí do jornal, também aqueles que nos acompanham, esse nosso segundo dia, nós saímos de Araúna ontem, após a missa, às três horas da tarde, e viemos aqui em direção a Ilicínia, atravessamos a balsa em Guapé, na balsa de ontem já pegou chuva, até atravessar todo o Guapé em chuva, e depois a gente seguiu o caminho com a estrada molhada, mas sem chuva. Chegando aqui hoje, por volta de uma e meia da manhã, em Ilicínia, na casa do Hildo, que acolhe sempre a Romaria aqui em Ilicínia, com a graça de Deus, descansamos, estamos nos preparando, daqui a pouco a gente tem mais uma celebração às duas da tarde, e logo em seguida saímos em direção à Boa Esperança. Contamos aí com as orações e com as boas energias de todos que nos acompanham, através desse diário da Romaria, através do Jornal da Ondoeste. É um prazer receber vocês aqui, ainda mais que nós também somos católicos, gostamos muito da Romaria, e receber o Padre, ter a Santa Missa na nossa casa, ficamos muito felizes, é uma felicidade para nós, para nós é uma honra receber vocês. Bem, essa caminhada é uma caminhada de superação, né? Aos poucos o corpo começa a dar os primeiros sinais da longa caminhada. O Rubinho Santos nos enviou um vídeo, ele relata a ajuda mútua entre os participantes, um cuidando do outro. Bom pessoal, hoje nós estamos aqui em Ilicínia, e como é do caminho, algumas bolhas, aí tem aqui o Maurício, é um dos companheiros que sempre está ajudando o pessoal, é uma bolha aqui no dedo do Claudio Vani, e aí a gente tem esse procedimento, ó, de fura com agulha, né, na bolha, faz uma laçada com a linha, para poder drenar a água da bolha, e a gente continuar na caminhada logo mais. Deixa o Maurício terminar aqui, nós vamos... Puxa o dedo dele aí, aí ó, então, cezei a bolha, ó, passada com a linha. O Claudio Vani de Painha está com a gente aqui na Romaria, né, o Maurício de Pimenta está com a gente. Aqui temos o Zeca, que foi entrevistado, levanta o pé aí, Zeca. O Zeca também teve... Tive uns probleminhas. Tive uns probleminhas nos pés, mas com fé em Nossa Senhora, nós vamos chegar à casa da mãe. Bem, hoje, às duas horas da tarde, terá uma missa, e logo em seguida, os peregrinos de Nossa Senhora Aparecida saem rumo à cidade de Boa Esperança. Serão cerca de 45 quilômetros de caminhada. Chama atenção, né, o Sozé aí mostrou os pés aí, para quem está acompanhando a rede social, né, a situação que fica, né, a quantidade de bolhas pela caminhada, e é isso, é muita fé para superar tudo isso. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida continuam abençoando vocês aí nessa peregrinação.